Bem-vindos ao Beio de Barbarte, vou falar com vocês de Porco de Raça, do Bruno Ribeiro, pela Darkside Books. Porco de Raça é um livro que o Bruno Ribeiro tá escrevendo há alguns anos, ele comenta com a gente aqui no final do livro, e ele acabou submetendo esse texto ao Prêmio Machado da Darkside, e que foi o ganhador, e como ganhador da categoria de prosa, ele ganhou a publicação do seu livro nessa edição que tá muito bonita. Eu, inclusive, fiquei bem espantada com o capricho, porque a Darkside é caprichada, mas essa edição em especial tem um toque extra. As ilustrões são do Wagner William, que já foi... aqui, ó. Premiado ao quadrinista, Wagner William é autor de Silvestre e Lobisomem Sem Barba. Amo os vascendores do Prêmio Jabuti e outras obras que encantaram os leitores no Brasil e no mundo. E, realmente, assim, o projeto gráfico tá bonito e as ilustrações conseguem compor muito bem o cenário distópico que o Bruno cria aqui nesse livro. Então, pra começar falando pra vocês um pouquinho sobre o Porco de Raça, o livro vai contar a história de um professor negro vindo da Paraíba pro Rio de Janeiro. Ele tá numa família daquelas pessoas que sempre tentaram agradar, né? Então, são uma família de pessoas negras que tentam, por todos os subterfúgios possíveis, se embranquecer, alisando o cabelo, que faziam o dobro do esforço pra serem polidas e pra serem enxergadas como polidas, muito conscientes de qual é a visão que tinham de fora delas próprias, né? E a gente tem esse protagonista que cresce nessa família se sentindo completamente fora de lugar. Ele não é uma pessoa que, desde o início, reivindica a sua negritude, mas ele se sente incomodado com esse ter que agradar. E isso desde muito cedo. Com o tempo, ele começa a conseguir ressignificar o seu incômodo e aí se colocar na sociedade de uma forma que ele entende melhor, deixando o seu cabelo crescer, o seu cabelo crespo, se colocando como professor em escolas públicas, trabalhando com rap, evitando uma ascensão social que dependa necessariamente dessa metamorfose dele. Por outro lado, o irmão dele faz o contrário. Ele é chamado negro sabonete pela família, eu não conhecia essa expressão. E ele acaba, então, conseguindo, né, se tornar senador. E no momento que a gente começa a história, esse professor negro falido está em casa e começa a bater na porta dele uma prostituta com um cafetão ou algum comparsa ali para cobrar um dinheiro que ele supostamente deveria. Ele nega até o final. A gente está vendo pelo ponto de vista dele, não pode saber a verdade, mas ele acaba fugindo, pegando até uma carona com uma vizinha meio estranha, uma branquela que ouve umas músicas tipo um aloque e pergunta se ele veio da Paraíba para trabalhar na construção civil. Nesse caminho, ele acaba parando na casa do irmão dele, conversa com o irmão e pede uma grana para voltar. Ele tem uma ex-namorada que mora na Paraíba e que ele quer reencontrar, ele quer recomeçar a vida dele. Ele sabe que ele fez muita coisa errada no processo, mas a gente também fica com algumas lacunas aqui do que seria esse passado do protagonista e que vão ser só debatidas um pouco mais para frente na terceira parte do livro. E que para mim talvez seja a parte favorita. Passar dessa primeira parte de conflitos mais ligeiros e de fuga desse protagonista e que tem cenas gráficas que eu fiquei realmente mexida. Tem um momento em que ele chega numa igreja macabra, em que tem uma garota morta, toda torturada. E eu lendo isso antes de dormir e a relação de achar que o cara é um padre porque ele estava vestindo um sobretudo, pedir para ele conseguir salvar aquela menina. É muito pesado essa parte em especial da igreja. Eu acho até que acaba sendo um pouco mais pesado que o conflito central do livro, talvez por essa relação muito forte com as crianças. E aí esse cara, no meio da fuga dele, tentativa de voltar para de uma pessoa, ele é sequestrado e colocado num ringue de lutas clandestinas vestindo uma carapuça de porco. E ele está ali, na verdade, por entretenimento das classes mais altas. Está dentro de uma jaula, se matando, com vários elementos ali que ele pode pegar para agilizar ou para aumentar essa violência, essa tortura, enquanto homens ricos nos seus ternos arremessam dinheiro, falando em diversas línguas e apostando nos seus lutadores favoritos. É nessa parte que o Bruno Ribeiro evidencia a espetacularização do racismo. Então, a gente pode falar de diversas coisas que acontecem na nossa vida que são esse tipo de atitude, que é a tentativa de colocar o racismo como algo gerador de lucro e diversão. E às vezes a gente pode pensar que é uma coisa boa, a gente pode achar que, na verdade, é uma atitude antirracista em alguns aspectos, porque está dando alguma visibilidade, sabe? Mas, na verdade, é bastante complicado. Eu gosto de usar como exemplo os programas do Luciano Huck, em que ele faz uma espetacularização da pobreza. Ele entra na casa das pessoas, ele mostra o quão péssima é a condição de vida delas e como ele é o grande homem branco salvador que vai ajudar essa família a estar num lugar melhor, mas não sem antes de uma pequena humilhação no palco, sabe? Além de ir lá e expor a casa e a privacidade da família para todo mundo, uma pequena violência televisionada, sabe? E eu sei que muita gente não vê dessa forma, porque a gente também fica feliz quando a pessoa enxerga a casa nova, o carro novo, e tem esse sentimento. Mas isso não deveria ser algo dado, isso deveria ser algo conquistado a partir de políticas públicas de Estado, né? E o que acontece aqui é que a gente tem essa espetacularização voltada à questão da raça. Várias vezes o personagem vai mencionar para a gente quais são os adversários dele, são outros homens negros, ele também tem um pouco dessa figura do perdedor, uma frase que não solta aqui no livro, mas como eu vejo o Bruno usando muito na divulgação e as revistas usarem bastante, que é a ideia de que nem sempre os fracos aprendem a bater, mas eles aprendem a apanhar. E a ideia desse protagonista é que ele é esse perdedor com o qual a gente se solidariza, a gente consegue se enxergar nele em algumas coisas, e no que a gente não se enxerga a gente consegue compadecer ou empatizar. Então a gente se aproxima muito fácil dele, né? Por mais que ele admita muitos erros, ele não é um narrador politicamente correto de forma alguma, ele é muito violento com os seus pares, ele xinga fisicamente pessoas, ele faz agressões ao outro, porque eu acho que essa é uma das coisas que mais me encantaram desse livro do Bruno, que é a capacidade dele de falar de uma questão social, sem precisar recorrer ao que seria politicamente correto, na formação dos personagens. Muitas vezes a falta de tato ou a violência que é colocada, ou uma agressão verbal, ela é por pura falta de conhecimento, ou mesmo por condição de vida, de aquilo nunca ter sido algo relevante a ser debatido. Então eu acho que esse fator só complexifica o personagem do Bruno, assim como a relação que o personagem dele tem com o irmão, porque a princípio você pensa que eles se odiariam, né? Mas mesmo quando o protagonista vai lá pedir ajuda pro irmão, a gente tem uma relação dúbia de os dois abominarem o que o outro representa, mas se amarem profundamente por terem sido criados juntos, por terem tantas vivências coletivas, né? Mesmo eles nunca terem se entendido o suficiente desde pequenos. Então isso tudo pra mim são marcas de complexidade das personagens e que me encantaram bastante em Porco de Raça. E eu sei que essas histórias vão sendo mais fortes na terceira parte. Quando o protagonista já tá ali há um tempo, ele passa por um processo mecânico. Foi uma mistura pra mim ali de Matrix com, eu não sei, aquele filme que o Tom Cruise coloca o olho lá, sabe o futuro, sabe se as pessoas vão cometer crime, porque eles colocam um negócio no pescoço que tira as memórias. Então a pessoa relembra aquelas memórias que estão sendo extraídas. Então a gente tá lendo essas memórias. E aí a gente tem acesso ao passado desse protagonista, né? Esse protagonista que teve uma infância bem difícil, e a gente acompanha desde o bullying na escola, a primeira namoradinha dele que é essa mulher que ele quer voltar a ver, e ver uma pessoa, e não vai ver. Tem também as sessões familiares, então os pais brigando muito com ele, né? O tempo todo por ele não se adequar, por ele não ser como o irmão mais velho. E tem uma cena em especial, que é a cena da morte da avó dele, a avó Gavita, que é a cena que você quer matar o Bruno, porque eu falei isso pra ele, inclusive, no Instagram, porque assim, é uma cena belíssima, e a gente tá acompanhando uma série de violências com o seu protagonista, de diversos níveis, sabe? Em diversas áreas da vida dele. E aí o Bruno dá uma cena pra gente, que ao mesmo tempo, ela é linda, e ao mesmo tempo é como se ele estivesse tirando o doce da criança, sabe? Enfim, mas talvez seja por isso mesmo, por essa decisão dele de tirar da gente esse doce, que é uma das cenas favoritas pra mim no livro. E essa cena, e também um detalhe que ele coloca, mas que pra mim é muito irrelevante por falar desse papel social das mulheres, que é o fato de que as pessoas são ali sequestradas pra espetáculo, só os homens que lutam, o que acontece com as mulheres. Então, elas têm as suas línguas cortadas, e elas são forçadas a trabalhos sexuais com os lutadores. Então, quando os lutadores ganham, eles recebem o direito de ter uma dessas mulheres ali, pra eles se relacionarem. E é claro, essas mulheres terão filhos, e esses filhos se tornarão novos lutadores, e novas mulheres a serem exploradas. Então, você cria também ali, de alguma forma, uma agência dessa instituição privada, não mais o Estado, né? A gente tem uma colocação ali bastante de um Estado neoliberal, de um futuro realmente, em que isso tá na mão de outras pessoas, em que você vai ter poder sobre a reprodução social, pra poder ter a manutenção dessas violências, de uma forma institucionalizada, e espetacularizada, nesse caso aqui. Eu achei um jeito muito genial de trabalhar o absurdo. Eu achei que funciona muito bem. E aí, eu sei que a gente tem o avanço, então, dessa história, a gente tem um momento em que o porco sujo, já desprovido de qualquer identidade própria, já quase que desconhecedor de si próprio, ele começa a se enxergar, pela primeira vez, alguém com importância e um vencedor, né? Ele compra a falácia da vitória, ele compra a narrativa que é vendida pra ele, porque ele teve acesso a tão pouco, ele foi tão pouco reconhecido, que ele aceita as migalhas dessa narrativa que foi criada pra iludir a ele e pra gerar lucro pra outras pessoas. Então, tudo isso tem muito a ver com como se dá o tipo, né, de tratamento que a gente tem na nossa sociedade, não só com pessoas negras, mas pessoas socializadas, de um modo geral, com pessoas LGBTs, com mulheres, em maior ou menor nível, sendo exploradas em uma ou outra área, né? Essa parte final em que o protagonista chega a seu ápice e aí depois ele entra em contato com qual é a repercussão no mundo lá fora dessas lutas que estavam acontecendo, né? O quanto o mundo tá ciente dessas lutas. O Bruno tem um cuidado com os detalhes muito grande, então ele vai falar bastante da comercialização, como o mercado consegue explorar ao máximo essa oportunidade, e eu acho que isso torna ainda mais real a possibilidade de algo acontecer assim, não porque nós estejamos caminhando pra exatamente isso, mas como nós, como seres humanos, como sociedade, nós temos alguns dispositivos que são gatilhados ali por essa narrativa. A gente sabe que coisas absurdas já tiveram essas consequências, então a gente não se assustaria de que acontecessem novamente. A minha única crítica a esse livro é que a primeira parte, a partinha em que o narrador tá fugindo, ele bate muito na tecla de algumas violências muito escancaradas do racismo. Então essa garota falando ah, você veio da Paraíba pra ser pedreiro, ou ele comentando das músicas, é muito baixido na tecla, sendo que eu tenho a impressão de que a segunda parte vai levar ao absurdo, e a quarta parte vai levar ao absurdo mais uma vez, porque vai recolocar esse absurdo em outra esfera. A primeira parte, ela poderia ser um pouco mais leve, como a terceira, no sentido de que as violências estão presentes ali, mas elas não são tão verbalizadas. Eu gostaria de ter tido mais espaço como leitora pra subentender. Eu não precisaria, por exemplo, que o protagonista dissesse eu sou professor, ele responde pra ela. Poderia ser só ela falando assim, ah, é, não, porque muitos de vocês vêm pra cá pra serem pedreiros e tal, e ele não responder nada. Deixar o leitor responder por dentro. Mas ele não é pedreiro, ele é professor. A gente sabe, a gente tem essa informação. Então eu gostaria de um pouco mais de utilizar essa parte, assim, mas eu entendo que o Bruno mantém um tom durante o livro, e tem esses absurdo, mas que tem um tom que já é bastante forte, bastante denuncista. Outra coisa que eu acho sensacional desse livro, né, pra contrapor um ponto baixo a um ponto bem alto, tem uma hora ali na terceira parte que ele tá tendo essas memórias, e que eu, pessoalmente, comecei a pensar que tudo que tinha acontecido até agora seria um sonho. Porque ele começa, nas lembranças dele tem alguns elementos que foram absurdos antes. Então tem uma hora que tem uma coisa importante que tem a ver com uma falta de olhos, ele fala que ele entra no carro e o motorista não tem olhos, e aí depois ele fala do enterro da avó e ele fala que o cara não tinha olhos. Então todas as coisas absurdas que ele citou antes, elas reaparecem simbolicamente nessas mensagens, né, nessas lembranças, na verdade. E é interessante, porque a gente não sabe, na verdade, qual foi o processo do cérebro desse protagonista, se foi o de ressignificar memórias do passado a partir de novas experiências, ou se foi o de, durante essas novas experiências, significá-las a partir do que já foi e as duas poderiam ser realidade daquele ponto de vista. Mas esse pequeno momento em que ele joga com isso, ele joga com as memórias, me fez realmente pensar que ele iria pra ideia de que foi tudo um sonho, que é tudo mentira, e aí, felizmente, pelo menos a mim, depois de concluir essa parte, não tem mais essa pergunta, esse questionamento, e pra mim se solidifica ali como foi tudo realidade. Alguns momentos, porém, como o da Voga Vita, como mais pra frente, uma hora que ele sonha com o que vai acontecer quando ele sai do avião, esses momentos em que o Bruno entrega pra gente uma narrativa e depois ele rompe, mostrando que era a imaginação, e mostrando também como a imaginação se molda as violências que a gente sofre. Enfim, tudo isso pra dizer pra vocês que Porpo de Raça é um livro muito legal. Eu gostei muito, realmente, de como ele conseguiu ser um livro de denúncia e de entretenimento, um livro bem escrito, complexo, e é um livro curtíssimo. Ele não chega a ter 200 páginas, ele tem várias ilustrações no meio, mas aqui, ó, 170 e poucas páginas, eu li em 2, 3 dias, mesmo com as cenas um pouco mais gráficas, com a violência, eu gostei bastante, foi bastante ágil, eu não costumo gostar de cenas de ação em literatura, porque eu já tenho uma dificuldade como pessoa, assim, de olhar um filme, assistir um filme, e às vezes entender qual foi a sequência, né, de socos, de chutes, de pontapés. No livro, eu acho que ficou um pouco mais difícil pra mim, porque não tem essa referência gráfica, mas eu acho que o Bruno, ele é bastante, ele dá um fôlego bom para as narrativas, é uma coisa mais devagar, a gente consegue entender o que tá se passando na mente do personagem, o que tá se passando externamente, como que tá a briga, e ele só faz isso às vezes necessárias pra estabelecer aquele ambiente. Depois de estabelecido, ele pula as lutas e ele passa pro que interessa, que são as reações pré e pós-luta, como se dá o psicológico desse personagem nesses momentos, e aí eu acho que ele me ganha, porque ele não escreve excessivamente, sabe, só pra ter um explosão de violência, pra ter um chamariz por esse lado, que eu acho que seria muito menos interessante do que o que ele realmente faz. Bom, pessoal, é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, se gostaram, se inscrevam no canal, porque a aboli é com o meu rosto, que vai aparecer aqui na tela. Peço pra vocês também deixarem o seu joinha aqui embaixo, ajuda bastante na divulgação do canal aqui na plataforma. Um beijo e até a próxima.